Essas águas esverdeadas revelam parte de mais um segredo da Chapada Diamantina. Essa é a Gruta Pratinha. São essas águas que formam o Rio Pratinha. E o guia, Renato Solon, vai nos explicar por que essas águas são tão cristalinas. Bom, essas águas são tão cristalinas devido ao carbonato de cálcio, que dá essa tonalidade azulada. E o que me chamou a atenção também, Renato, foram as areias, né? Elas são bem branquinhas. É, na verdade não são areias. São mini conchinhas, né? São conhecidos aqui por foraminíferos, que dá essa tonalidade branca. E além disso, temos aqui uma variedade muito grande de peixes, mais de 32 espécies de peixes nativos. Nesse local aqui que a gente está, o que é que pode ser feito aqui pelos turistas, por quem visita? Bom, na verdade, quem vem conhecer a Pratinha hoje pode fazer uma flutuação, né? Que são 170 metros na caverna, com snorkel, nadadeira e colete. Como você pode ver agora esse pessoal saindo aqui. Ah, esse pessoal aqui, gente, os visitantes estão fazendo a flutuação. Isso mesmo. Com snorkel, nadadeira, colete salva-vidas e uma lanterna para iluminação. Esse rio de águas cristalinas é considerado um dos menores do Brasil. Só para você ter uma ideia, tem 800 metros de extensão. Nesta piscina natural, a água é tão transparente que dá para ver de pertinho os peixes. Mas o lugar é também perfeito para o banho e para a aventura. A tirolesa é diversão garantida para quem tem coragem de se arriscar. Nossa, é incrível demais. Só vendo, só saltando para conhecer realmente a Pratinha como é. E esse salto da tirolesa é imperdível. É, dá uma sensação de quê? De liberdade, de voar, de quê? De uma liberdade, de voar. Quem tem sorte de conhecer este paraíso, tem também como companhia centenas de pequenos peixes. O nosso repórter cinematográfico, Cleiton Sintra, mergulhou nas águas do rio e olha só o que ele registrou. É um privilégio mergulhar nessas águas belíssimas. Qualquer pessoa pode fazer esse passeio, mas tem que pagar. O dinheiro é usado para a preservação do local. Uma boa opção no final da tarde é esse passeio de pedalinha pelas águas cristalinas do rio Pratinha. A claridade da água, a transparência e assim, você parece que é mais uma natureza.